Sou Jandira Feghali, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro e expresso aqui a minha honra, a minha felicidade de participar da marcha Virtual pela Ciência, Pacto pela Vida. E ela é profundamente solidária, esta marcha, diferente das outras, porque ela está aqui, neste território virtual, porque nós estamos em casa. Estar em casa, neste momento, é a atitude mais correta, mais generosa, mais coletiva que nós podemos ter. Porque é esse distanciamento, que está comprovado no mundo todo, e comprovado pela Ciência, que pode permitir o rebaixamento, o achatamento da curva de letalidade. As pessoas estão morrendo e o aumento das mortes acontece porque não se cumprem as orientações da Ciência. Aliás, não se cumpre porque há a mensagem dúbia do governo. O chefe de Estado manda todo mundo sair para a rua, manda se aglomerar, virando um verdadeiro mercador da morte. Eu digo que, neste período todo de pandemia, nós estamos relevando bastante, aos olhos da sociedade, a importância da Ciência, a importância dos processos tecnológicos, a importância da inovação, porque a nossa dependência e vulnerabilidade diante desta pandemia é absolutamente flagrante. Nós somos dependentes de tudo. Produção de máscara, de equipamentos básicos, de avental, de máscaras de proteção mais especializadas, de ventiladores respiratórios. Tudo que nós já poderíamos estar produzindo no Brasil em quantidade, em escala absolutamente suficiente para não dependermos agora de importação, que está muito difícil. E vidas correm risco por isso. Mas isso corresponde à falta de uma visão de nação, de um projeto nacional de desenvolvimento, onde a ciência é decisiva e fundamental para que a gente possa fazer com que esse projeto aconteça. Não há falta aqui de pesquisadores, de inteligência, de cientistas, de instituições. O que há é falta de prioridade, de investimento, de visão de um Estado soberano, altivo, que possa garantir com a sua ciência a viabilidade do seu próprio país e da vida do seu povo. Por isso eu estou aqui, mais uma vez, reiterando o nosso compromisso com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, para que a gente possa mudar a agenda durante e após a pandemia. Não podemos voltar para a agenda anterior. Temos que sair desse processo com uma nova agenda que enxergue o Brasil de um outro jeito, com o peso maior do Estado e que esse Estado possa, de fato, investir no que é fundamental para nós, que são as orientações da ciência nos momentos mais difíceis da vida do povo. Obrigado. 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 Obrigado.